A Cidade Chama Acendo um cigarro e retoco o batom Traz o olhar marcado de um dia Feito a trabalhar todo de euforia A maquilhagem nem disfarça o cansaço Nem um sorriso se abre a um simples abraço Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim distante Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde, brilhante Só quero um café, um copo d'água Um pouco de fé para levar a mágoa Talvez um bolo, conversa leve Um pouco de consolo e alguém que a leve Talvez um cinema, um bar de música Conheço o tema, mas nem é a única Um beijo na face, mais um sorriso Para o desenlaço, um gesto de sensível Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim distante Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde, brilhante A cidade chama O telefone toca Quem me ama Espera-me na doca A vida dá voltas Já era de esperar Estava mais solta E pronta para amar Já era de esperar E era para adorar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim distante Já conheço esse olhar Conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde, brilhante Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Assim distante Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde, brilhante Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Já conheço esse olhar Tão verde, brilhante